Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo uma polêmica, polêmica Empresário de craques do futebol mundial dispara contra o Bahia Olha só, é polêmico o assunto gente Considerado o homem das estrelas O empresário Wagner Ribeiro tem marcas como vender Neymar e Kaká para a Europa E dispara contra o Bahia o motivo um garoto de 14 anos Vou explicar a história pra você neste vídeo Mas antes peço a você, joinha sempre, joinha sempre Te inscreve no canal, deixe o seu comentário, o que você acha desta polêmica Deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo É muito forte o que esse homem vai falar Olha só, matéria do Bnews Um dos empresários considerado da alta elite do futebol O nome dele se chama Wagner Ribeiro Tem na carreira sucessos importantes Exemplos deles são as transferências de jogadores como Kaká e Neymar para clubes da Europa Ponte para a entrada nos principais clubes do Brasil, tais quais do mundo Ele parece monitorar o ambiente do futebol baiano E durante a entrevista ao oitavo episódio do canal Benjamin Mucho do Youtube Wagner detonou a postura do Bahia sobre a abertura de negociação de um jogador fenômeno Esse jogador é considerado fenômeno das categorias de base do esquadrão de aço chamado Luiz Henrique É tudo em cima desse garoto de apenas 14 anos Eu estou com um jogador do Bahia, diz ele, palavras dele Eu estou com um jogador do Bahia chamado Luiz Henrique que tem 14 anos E todos os clubes grandes de São Paulo querem ele Só que agora o Grupo City comprou o Bahia e não quer liberar o menino Que não quer ficar lá O garoto não quer ficar lá O pai dele também não quer ficar lá O menino é um fenômeno, 1,82m, centroavante, canhoto Explicou o empresário Olha só a situação Em seguida, durante o papo com o ex-apresentador do grupo Disney O Benjamin Beck Ele se isentou da pressão exercida sobre seu trabalho Agora estão dizendo que eu estou fazendo pressão para tirar o menino O pai do menino não quer ficar Atenção, o pai do menino não quer ficar Não pelo dinheiro, porque agora ganha pouco Mas pelo projeto de carreira Esse conselho de ética entre os clubes Que não querem tomar jogadores um do outro Está pegando muito, acrescenta Está aí a situação, né? A situação realmente complicada Empresário de craques do futebol mundial Disparando contra o Bahia Agora com a aquisição do Bahia Pelo grupo City, 90% do Bahia Pelo grupo City E o Bahia está segurando esse jogador Considerado fenômeno das categorias de base Do esquadrão de aço Chamado Luiz Henrique O que me chamou a atenção É que esse garoto tem apenas 14 anos E os grandes clubes do futebol brasileiro Principalmente de São Paulo Querem esse garoto Não sei se alguém já teve a oportunidade De ver esse garoto atuando Pelas categorias de base do Bahia Mas o que eu sei É que ele é considerado um fenômeno O menino é um fenômeno Tem 1,82m E é centroavante canhoto Só que o Bahia Através do grupo City Não quer liberar esse garoto De jeito nenhum Diz que é o futuro do Bahia Muito provavelmente Estão guardando Para que o garoto Exploda no mercado E aí vá Para algum clube Provavelmente o Manchester City Estão guardando Para o Manchester City Esse garoto De 14 anos Claro, você sabe que Na legislação brasileira O garoto tem que completar 18 anos Para ser transferido Para um clube De fora do país Então aí está Essa polêmica para você Aqui no canal RK Bahia Se você gostou do vídeo Dá joinha Dá joinha Que sempre apoia o canal E o mais importante Meu amigo Alô torcedor do Bahia Te inscreve no canal Te inscreve no canal Porque aqui você tem sempre Informação Importante do Bahia Para você Muito obrigado Beijo no coração E fique com Deus Tchau 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 Tchau